Oi pessoal, olá para mais questões. Neste vídeo a gente vai resolver algumas questões de raciocínio lógico. Concurso 2018 para técnico de apoio ao controle interno é Maricá Rio de Janeiro. Observe a seguinte sequência lógica A2HB4GC8FD16E. E seguindo a mesma lei de formação, o próximo elemento da sequência será uma dessas aqui, pessoal. Olha só o que está acontecendo aqui, não é a pena com a parte de numérica. 2, 4, 8, 16. A gente está seguindo o padrão, tá? Sempre é o dobro, isso. 2, 2, dobra 4, dobra 8, dobra 16, então o próximo dobra 16, vai ficar 30 e 2, né? Já descarta isso aqui, descarta isso, descarta isso, beleza? Agora aqui a letra, seguindo aqui a primeira. A primeira peça é A, B, ó, você vai ter uma outra cor, tá? Uma outra cor aqui, ó, A, B, C, D. Então, vou ter que começar com um E, ok. Já está empatado, é isso? Agora, bora ver a última letra que nós temos aqui, ó. H, G, F, E. Perceba que ele está ao contrário, pessoal. E, F, G, H. Está vindo de lá para cá, então, antes do E, antes do E, né, o D, é o D. Agora, assim, ó. D, E, F, G, H. Realmente é o D, então aqui tem que ser o D. Então, o próximo elemento, pessoal, é esse aí, ó. E, 32D, que é justamente aqui, ó, que é a base da letra A. Bora, pessoal, a próxima questão aqui, concurso 2016, para analista de informática. Observe a sequência de palavras. Arara, radar, reviver, salas. Qual das atendentivas seguintes faz parte desse conjunto, pessoal? E aí? Rua, pedra, vida, sais, ou joelho. Olha só, aqui é o padrão, pessoal. A gente quer saber, né, que faz parte desse conjunto aqui de palavras. Bora ver, bora analisar aqui, ó. A arara, pessoal, arara. O que você está fazendo aqui, ó. Arara, começa com AR, termina com RA, não é isso? Ok, ok. A primeira, aqui, AR, aqui no final ele só inverteu aqui, ó. Tem AR, ficou RA. Também, radar, ó. RA, RA, e aqui AR, só inverteu a posição aí, daí se lê, traz. Reviver, ó. RE e E, ó. Ele só mudou aqui as posições do R e do E, ó. Então, aqui também, salas, ó. Mesma coisa, SA e AR. Ele já mudou as posições das letras. Bora mudar as posições das letras também aqui, ó. Rua, não dá pra mudar, porque só tem três, né. Pedra, esse pé aqui, né, ia terminar, tinha que terminar, então, com EP. Não terminou, não pode. Vida, vida, ia ficar assim, né, vida. Aí ia ter que inverter, né, o I vinha pra cá e o P pra lá. Não tá, ó, não pode. Não deu. O joelho, Jó, ia terminar em O, Jó, não terminou em O, Jó, saia, Sá, eu vou inverter, vai ficar A, S. Bateu? Bateu, ó. Letra D, ok?